O governo do estado realizou nesta quinta-feira no Palácio Piratini mais uma reunião do grupo de trabalho da sala de situação das chuvas instalada para acompanhar os municípios em situação de emergência. Representantes de 68 das 89 cidades que apresentaram demandas para a reconstrução de áreas participaram do encontro e receberam orientações sobre o encaminhamento do plano de recuperação emergencial de estradas vicinais. Estamos fazendo esse procedimento para acelerar, queremos que esse dinheiro chegue em 60 dias municípios ou 70 dias, mas um prazo que seria recorde, nunca houve tal, mas já conquistamos este recorde na distribuição dos recursos de reestabelecimento, que foram os primeiros 14 milhões, chegaram em pouquíssimo tempo e estão sendo executados pela defesa civil do estado. A partir do recebimento dos recursos do governo federal, os municípios vão estar encarregados da execução das obras, ficando o estado a cargo de fiscalizar o procedimento. As cidades terão uma responsabilidade de tirar fotos dos trechos das rodovias afetadas antes, durante e depois do processo. A prefeitura vai contratar o seu serviço através de contrato emergencial e aí entra a secretaria neste convênio como fiscalizadora. Nós temos 14 regionais que estarão fiscalizando nas suas regiões as prefeituras que estão utilizando desse recurso federal. Está trazendo a informação para nós e se empenhando de fazer um conjunto, unir os problemas de cada município para que eles já trabalhem e consigam trazer de imediato esses recursos para nos auxiliar lá a resolver os problemas da sociedade de cada município.